De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é correto afirmar que, despachando a petição, o presidente mandará ouvir o recusado. Se este reconhecer a suspeição, afirma-lo-á nos autos e na petição, providenciando, em 36 horas, a remessa dos autos a seu substituto. Não reconhecendo a suspeição, o desembargador funcionará até julgamento da arguição e dará sua resposta dentro de cinco dias, podendo instrui-la com documentos e oferecer testemunhas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 82. Despachando a petição, o presidente mandará ouvir o recusado. Parágrafo 1º. Se este reconhecer a suspeição, afirma-lo-á nos autos e na petição, providenciando, em 48 horas, a remessa dos autos a seu substituto. Parágrafo 2º. Não reconhecendo a suspeição, o desembargador funcionará até julgamento da arguição e dará sua resposta dentro em três dias, podendo instrui-la com documentos e oferecer testemunhas.